Eu quero ver quem tá feliz, dá um grito! Quero ver essa música assim, ó Eu era feio e agora eu vou ter um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu sou muito mais feliz, a mulherada me adora Tenho amigos pra sair, tenho um carrão da hora Minha vida mudou, agora eu só quero diversão Quero ver essa show, 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 adeus solidão Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro Eu era feio, agora eu tenho um carro Agora eu tenho um carro Eu era feio, mas agora eu não tenho carro Vamos ver, vamos lá, cima! Vamos ver, eu pra cima! Vamos ver, eu sou muito mais feliz A mulherada me adora Tenho amigos pra sair E o garrão da hora, minha vida mudou Agora eu só quero diversão Despeza, sou, 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 adeus, solidão Eu era feio, agora eu tenho carro 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 É, a mulherada me adora Eu era feio, agora eu tenho carro Vamos ver, eu tenho carro Vamos ver, eu tenho carro Tá bonito